Com as chuvas que atingem o país e provocam interdições em rodovias, os passageiros do transporte rodoviário interestadual podem pedir o valor da passagem de volta caso desistam da viagem. A orientação é da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Caso ocorra atraso de mais de uma hora no horário do embarque, o passageiro pode optar por seguir viagem em outra empresa que ofereça serviços equivalentes e para o mesmo destino. Em atraso de mais de três horas, deve ser fornecida alimentação aos passageiros. Já as empresas devem comunicar à ANTT a necessidade de mudança de itinerário das viagens. Se não houver possibilidade de uso de outra rota, a orientação é que as empresas interrompam a viagem no ponto de parada mais próximo e aguardem o retorno da normalidade na rodovia, garantindo os direitos dos usuários. Para informações ou denúncia, o número da agência é 166.